Começando a entrevista coletiva com o volante André Lima, do Confiança. André, no sábado você marcou um golaço, um gol histórico. Então, eu queria que você falasse sobre esse momento, o que é que passou na sua cabeça ali, até aquela finalização. Boa tarde, Victor. Cara, primeiro que é normal quando a gente, quando nós tomamos um gol, ainda mais no final do jogo, todo mundo abaixar, todo mundo sentir, a pancada que foi o gol. E, cara, eu só, eu vim andando, caminhando para o meio, já para a saída de gole, eu vi o goleiro fora da meia lua, da área dele, então, como um bom moleque de favela, assim, que joguei muito na rua. A gente brincava muito, assim, de artilheiro, de batida, um monte de brincadeira que tem, assim, a primeira coisa que eu pensei foi chutar. E eu fui muito feliz, graças a Deus ele pôde me abençoar e pude sair com essa pintura. André, você fez o gol que o Pelé não fez, né? Só que fez e não fez, porque oficialmente o gol não foi dado para você, né? O árbitro colocou na súmula que o gol foi contra. E aí o clube até fez uma representação para ver se ele tem 48 horas para se retratar, para corrigir. Como é que você vê essa avaliação do árbitro? Você acha que ele foi rigoroso demais na regra? De repente faltou um bom senso? Hoje a gente usa muito essa questão do bom senso, aquela expulsão da Ana Rocha. O que é que você acha ali que... O que é que você acha que... Óbvio que você imagina que você vai discordar, né? O gol foi seu, né? O que você tem para se defender, digamos assim? Cara, eu vejo de uma forma muito tranquila, assim. Eu sou um menino de uma cabeça muito boa, de um coração bom. Acredito que ele errou, mas não me interfere muito. Se ele realmente desse para mim, claro que eu ia ficar muito feliz se eu ia um golaço. Mas a gente conseguiu sair com um ponto contra a equipe do Botafogo. Eu não sou muito de deslumbrar, de encher de vaidade. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. Claro, claro que eu quero que o gol seja meu, porque realmente é um gol que... Poucos jogadores na carreira têm um gol assim. Mas se ele não der também, o mais importante foi um ponto lá. Eu não me deslumbro, eu sou bem tranquilo com isso. 100%. Marcos Zé, do Canal Poder do Dragão. Gostaria de saber entre você o seguinte. Depois do gol, depois do gol, aquele empate histórico contra o Botafogo. O que é que passou na sua cabeça quando você correu em direção aos jogadores? Foi um sentimento, um sentimento de a justiça foi feita, porque o Confiança não merecia perder aquela partida. O que é que passou na sua cabeça na hora que você fez o gol e correu para os outros seus companheiros? Cara, é assim... Não criticando a outra comissão que estava aqui, porque realmente era uma comissão muito boa qualificada. Infelizmente as coisas não deram certo. Mas desde que o Mazala chegou aqui, ele tem unido muito o grupo. Ele é muito bom de elenco. E nosso grupo vem se fechando cada dia a mais. E quando eu fiz aquele gol, realmente já era para a gente estar na frente no placar, com o gol do Ilha legítimo, que o Juiz errou e não deu. Então o momento foi de euforia e de, cara, eu vou comemorar com meus amigos, quem está sofrendo comigo no dia a dia, na semana. Então a primeira coisa que eu pensei foi abraçar o grupo, porque tanto quem está jogando quanto quem está lá fora, é todo mundo do mesmo grupo, todo mundo com confiança. Então eu quis comemorar com quem está comigo. Eu queria que você falasse só do próximo compromisso. São dois jogos dentro de casa, né? O presidente estava dizendo aí, o vice-presidente, ah, gosto de vibração e tal. Certo. Novos fora é isso, né? Que você falou que é um cara tranquilo. Como é que vocês avaliam esses dois próximos jogos? O primeiro contra o adversário que vocês estão brigando. Porque em primeiro lugar é brigar para sair, se afastar da zona de rebaixamento para depois tentar pensar, como o Mazala já falou, numa classificação. Como é que vocês veem esses dois jogos? Podem ser de fato divisor de águas para vocês dois, para a equipe? Sim, claro. A Série C é muito clara, né? A gente tem que, temos que pontuar em casa, principalmente uma vitória, uns três pontos em casa e fora. A gente tem que buscar um ponto, no mínimo aí, e não buscar a vitória, mas no mínimo voltar com um ponto. Então é bem claro assim, quem quer subir ou quem quer brigar por algo na Série C, está todo mundo sabendo que funciona assim. Fomos lá fora e conseguimos um ponto dificílimo contra uma equipe muito boa. Esses próximos dois jogos em casa a gente tem a obrigação de fazer seis pontos, aí no mínimo, no mínimo, fazer quatro pontos. Porque são duas equipes muito boas. A equipe de Ferroviária, que como você falou, está abaixo na tabela, que é uma equipe que a gente não pode deixar de pontuar. E a equipe do Volta Redonda também, que inclusive tem amigos lá, é uma equipe muito boa que vai brigar por classificação, vai brigar por título. Então a gente tem muito claro assim na nossa cabeça que fora é buscar um ponto, no mínimo, e em casa tem que pontuar sempre, fazer os três pontos. Nosso dever é para a gente não só brigar por sair da zona, né? Porque isso é obrigação nossa. Mas brigar por classificar, brigar por estar sempre lá em cima. Bem, você falou do técnico Mazola, que é um treinador que deu uma melhorada no mundo do eletro. Eu gostaria de saber o seguinte, o técnico Mazola, ele muda a filosofia de trabalho dele, né? Os outros treinadores todos começam os treinamentos na parte da tarde, ele prefere fazer os treinamentos pela manhã. Como é que você vê essa mudança de horário? Vocês gostaram de começar a trabalhar pela manhã e ter a tarde livre? Ou para vocês, tanto faz, treinar a gata ou treinar pela manhã? Cara, muitos atletas não interferem muito assim no dia a dia. Para mim, eu prefiro sempre treinar de manhã. Tenho família, tenho meus filhos, então eu acordo cedo, venho treinar, peço a bênção a Deus, treino ali em casa e chego em casa já podendo aproveitar minha família, minha esposa e meus filhos. Então, para mim, eu gosto mais de treinar de manhã, mas não interfere muito não. Apesar que aqui de manhã é mais calor, aqui é embaçado, mas não interfere muito não. André, eu queria que você falasse desse teu momento, pelo menos na Série C, de momento goleador, digamos assim, essa sua chegada forte ao ataque, você é bom finalizador. Aquele primeiro gol que você fez, saiu brigando todo mundo ali, foi um baita golaço. Depois fez um gol de primeiro e agora mais esse golaço. Você sempre teve um pouco dessa característica forte de chegar bem ao ataque e também de fazer gols bonitos? Cara, eu vou te falar a verdade, não. Eu lembro da minha primeira entrevista que eu dei aqui, eu fiz a minha base toda de camisa 10, de um meia, de um armador. E aí eu subindo para o profissional, fui para a base do Inter, do Internacional, e aí eu virei um volante, um segundo, e no Santa Cruz, no clima que eu fui revelado, eu virei um primeiro. Então, eu vim aí de cinco anos como primeiro, então eu já nem lembrava como era fazer um gol. Enfim, eu tenho sim, eu sou convicto disso, tenho muita confiança na minha qualidade técnica e todo o grupo, e acredito que agora vocês estão vendo um pouquinho mais. Eu sou um cara bastante técnico, eu tenho isso para mim, não é uma coisa que eu me engrandeço, mas é uma característica minha. Então, agora com o Mazola e ele botando o Fábio, que marca para todo mundo, eu tenho uma liberdade maior de poder chegar no ataque e concluir a gol. Eu tenho uma finalização boa, sim, não é das melhores, mas eu tenho uma finalização boa, tanto de esquerda quanto de direita. E aí com o Fábio marcando para mim, para ele, para o elenco todo, eu fico à vontade de poder sempre chegar no ataque e estar finalizando, e com a graça de Deus venho podendo ajudar a equipe com três gols aí na competição. Você fez um golaço contra o Botafogo, né? Um gol que... Tem gente que diz, ah, o gol que o Pelé não fez, e tem gente que brinca e diz, o gol que o único gol que o Pelé não fez. Eu gostaria de saber para você o seguinte, você fez outros gols bonitos na sua carreira, mas aquele gol contra o Botafogo foi o mais bonito, e se não foi, qual foi o gol que você considera o gol mais bonito feito por André? Não, sem dúvida, com certeza foi o gol mais bonito, de maior importância até o momento, tirando aquele pênalti na final. Foi o gol que eu vou levar para a vida toda, vou contar para os meus filhos, para os meus netos, enfim, é um gol que realmente poucos atletas têm na carreira. Se você for, não estou me agradecendo, mas se você for ver lá em cima os extra classe, o mestre Cristiano Ronaldo, quem tem um gol assim, né? Então é um gol de realmente se orgulhar, né? De se orgulhar e contar para a vida toda realmente esse gol, até o momento, é o gol mais bonito da minha carreira, e dificilmente eu acredito que eu vá fazer o mais bonito que esse. André, para finalizar, eu queria que você falasse sobre a importância do apoio da torcida nos dois jogos que tem pela frente agora, né? O torcedor foi muito importante contra o Ipiranga, e vai ser mais uma vez agora nos cinco dos Jogos em Casa, né? Sim, com certeza. Temos bem claro na nossa cabeça que temos que pontuar de qualquer forma esses dois próximos jogos em casa, com o apoio da nossa torcida. Cara, eu posso dizer com muita clareza, assim, que toda vez que vamos lá fora, agora mesmo contra a equipe do Botafogo, foi uma pressão danada, uma equipe que conta com uma torcida muito forte, e em casa não pode ser diferente. A gente tem que chegar aqui e eles sentirem o peso também do que é jogar contra o Confiança, do que é jogar contra a nossa torcida. Então, eu aproveito e chamo todos aí para que estejam sábado segundo agora, né? Contra a equipe da Ferroviária fazendo toda a pressão, empurrando a gente e cantando, vibrando, que eu tenho certeza que com a equipe deles vai ser muito mais fácil a gente conseguir pontuar e seguir os três pontos. Começando a entrevista coletiva com o atacante Yuri, do Confiança. Yuri, no sábado você marcou o seu primeiro gol aqui pelo Dragão. Então, eu queria que você falasse sobre esse momento, sobre esse seu gol, e também sobre a importância do ponto que foi conquistado lá na Paraíba. Primeiramente, boa tarde. Cara, eu fiquei muito feliz por ter conseguido marcar um gol nesse jogo tão atípico, né? Eu comentei até com amigos próximos que foi um jogo muito diferente do que eu vinha imaginando que pudesse ser. E o futebol ainda não surpreende, né? Um jogo com um gol mal no lado, pênalti não dado, um gol do meio campo, um gol dos acréscimos. Então, acho que foi um jogo muito legal para quem assistiu também. E eu fico feliz de ter marcado o meu primeiro gol com a missa do Confiança. Acho que isso traz um gás a mais, uma confiança a mais para a gente continuar nos próximos jogos, sabendo que o trabalho está sendo bem feito, a gente mudou um pouco a maneira de jogar. E tem sido muito prazeroso estar em campo, né? Mesmo com todo o sacrifício de estar ajudando na marcação ali, mas sabendo que como aconteceu nesse último jogo, se tiver uma brechinha ali, a gente puder marcar, a gente vai estar pronto. Oi Yuri, esses dois próximos jogos dentro de casa, eles podem ser um divisor de águas para a Confiança, né? Porque vocês podem sair da zona de rebaixamento, parar com essa briga, se alcançarem seis pontos, e já pensarem numa classificação. Vocês avaliam assim também, né, sobre essa necessidade de somar seis pontos em dois jogos? Acho que a gente não pode pensar nada diferente disso, né? Em somar seis pontos em dois jogos, principalmente sendo em casa. E, na verdade, assim, olhando para o nosso rendimento dos últimos jogos, né, eu não consigo nem olhar mais para a parte de baixo da tabela. Acho que a gente está apresentando um futebol que a gente pode olhar um pouco mais para cima, mais para frente. Com seis pontos em dois jogos, se a gente conseguir, a gente dá um salto enorme na tabela. E acho que o grupo todo está nessa vibe de começar a olhar para frente, né? Tudo bem que a gente está numa zona perigosa ali, mas acho que o nosso futebol atual não condiz com a posição que a gente está. Bem, Marcos, é o canal do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o seu primeiro gol no gol de casa. Um gol de centroavante, centroavante de área mesmo, né? De plombar, de acreditar que a bola vai sobrar e tudo mais. Qual foi a sua leitura do lance para que vocês soubessem, olha, se eu for, a bola vai acabar sobrando para mim. Então, primeiramente, a gente tem que conhecer nossos companheiros, né? Acho que é importante você saber quem está jogando ao seu redor. E a partir do momento que eu vi que a bola chegou no Vico, numa zona que ele sempre busca a oportunidade de chutar, ao invés de fazer um movimento para receber o passe, eu imaginei que ele pudesse chutar para o gol. E eu já tinha percebido que o goleiro do Botafogo não estava tão seguro durante o jogo. E com isso, ao invés de me apresentar para o Vico para receber um passe dele, eu já me aprontei porque eu sabia que ele ia chutar e pudesse dar um rebote. Então, foi automático. Assim que ele bateu para o gol, eu saí da posição que eu estava inicial, não estava impedido. Eu me atentei também a esse detalhe. E já fui na esperança de que o goleiro pudesse soltar. E ele soltou e eu já estava decidido que eu tinha que correr o máximo, o mais rápido possível para poder chegar na bola. E assim deu certo. Eu estava um pouco chateado no intervalo ali. Até o Mazola perguntou o que tinha acontecido. Eu falei que estava tudo bem. Porque eu queria ter a oportunidade de finalizar. Eu queria colocar em prova o que eu venho fazendo os treinamentos aqui. Fazendo treinamento de finalização, fazendo gol. Eu gosto de estar sentindo que eu estou próximo do gol. E durante toda a última semana eu estava sentindo que em algum momento eu pudesse ter a oportunidade de fazer o gol. E aconteceu. Foi um rebote, foi um rebote sim, mas foi a oportunidade que apareceu e pude concluir bem. Júlio, só para finalizar rapidamente, eu queria que você falasse sobre o torcedor, a importância do apoio dos próximos dois jogos agora que a confiança tem em casa. A importância do torcedor é sempre indispensável. O torcedor, eu tenho certeza que ele queria que a gente tivesse entregado um rendimento melhor. A gente começou a entregar bons rendimentos. A gente fez um jogo muito bom contra Ipiranga, muito bom agora contra o Botafogo, em condições adversas, contra excelentes adversários. E acho que é isso que o torcedor, primeiramente, gostaria de ver em campo. E acho que nada melhor do que convidar o torcedor nos próximos dois jogos decisivos em casa, comparecer em peso para apoiar a gente mesmo. E saber que sem a força do torcedor, a gente vai passar mais dificuldade num campeonato que já é extremamente difícil. Então eu tenho certeza que o torcedor chegando junto no Batistão vai ajudar bastante a gente. Um bom churrasco começa com uma carne de claridade. Por isso, a Esquina da Carne se preocupa em garantir os melhores cortes. Esquina da Carne. Seu churrasco começa aqui. Trabalho, competência e qualidade. Esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa super loja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Tchau. 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 Tchau.